Um carro foi consumido pelo fogo no bairro Castro Pires, em Teoflotone. Uma possível pane do sistema elétrico pode ser a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas o prejuízo ficou. A Alessandra Garcia tem outros detalhes sobre o que aconteceu, né Alessandra? Que tristeza. É, Tomás, bastante prejuízo aí para o proprietário desse veículo. Então, a polícia disse que esse homem havia acabado de sair da casa dele. Ele não tinha percorrido nem 200 metros quando as chamas teriam começado. A polícia disse que rapidamente as chamas tomaram grandes proporções, quase inclusive atingiram a rede elétrica. Se alastraram muito rapidamente. Os bombeiros combateram essas chamas que consumiram todo o automóvel, que não teve como se salvar nada. Essas são as informações iniciais. E agora é saber o que aconteceu, investigar esse caso para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Tomás, é com você.